E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e estou aqui com mais um vídeo da série Momentos Épicos do GTA V, que a princípio iria ser só um vídeo, mas vocês curtiram tanto que já estamos na quinta ou sexta parte, não sei direito. A única coisa que eu sei é que todos os vídeos dessa série estão chegando a 10 mil likes ou já passaram, então muito obrigado e eu conto com vocês para que isso continue. Então já vai deixando o like aí se você é da família, beleza? Outra coisa, todos os créditos aos caras que eu vi, que eu peguei, que eu usei o vídeo, estão na descrição. E outra, muitos de vocês estão me desafiando a fazer Momentos Épicos, eu mesmo gravando. Então eu acho que vocês desafiaram a pessoa errada, porque muito em breve eu vou subir um vídeo só com Momentos que eu fiz, beleza? Então em breve a gente se vê. Por enquanto, vamos com os mitos aí. Outra coisa, todos os créditos aos caras que eu fiz, beleza? Outra coisa, todos os créditos aos caras que eu fiz, beleza? Outra coisa, todos os créditos aos caras que eu fiz, beleza? Outra coisa, todos os créditos aos caras que eu fiz, beleza? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nem vi quantas voltas são, eu nem vi se isso aqui é a última volta, mano. Nossa, tô correndo pra... Nossa, tô correndo pra porra, velho. Nossa, tô sentando pau, moleque. Vai, velho, eu tenho que ganhar essa porra dessa corrida. Nossa, a curva. Aí, mano. Vai, tiozão. Vai, mano. Vamos ganhar essa porra. Vai. Tá acabando. Tá acabando, mano. Eu vou ganhar. Vou ganhar. Vou ganhar. Tchau, tchau, tchau. Eu não acredito, velho. Não. Não. Tchau, tchau, tchau. Não, esse cara não tem visto comigo. Nossa, mano. Mano, sério. Deu dó desse cara. Agora, se sou eu no lugar dele, a minha reação era outra. Ai, caralho. O canal dessa figura, junto com todos os outros que eu usei pra fazer esse vídeo, está na descrição. Tá o do Brasilistantes, tá o também do gringo lá, dos gringos que me ajudam, também tá na descrição. E todos os outros. É só você olhar lá, confere, se inscreve no canal desses malucos. Principalmente no do Brasilistantes, que está me ajudando muito, beleza? Me siga nas redes sociais, Twitter, Facebook e fanpage do canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Lembrando que eu vou fazer um vídeo amanhã de um sorteio, galera. Vão ser dois ganhadores, então fiquem ligados amanhã no canal. Falou e fui.